Não sei. Vai levar o carro pra pôr água. Eu vou levar o carro pra pôr água. Hã? Eu vou levar o carro pra colocar água. Tava sem água ontem. A gente tem que comprar uns alimentos pra avó Elza. A avó Elza pediu pra comprar alguns alimentos pra ela. Ah, é? A gente precisa comprar alguns alimentos pra avó Elza. Porque a avó Elza pediu pra comprar alguns alimentos pra ela. A avó Elza pediu pra comprar uns alimentos pra ela. Aí a gente tem que comprar alguns alimentos pra avó Elza. A avó Elza tá precisando de alguns alimentos. E aí a gente vai comprar os alimentos pra avó Elza. Tá bom. Azeitoninha, cervejinha, quinta-feira. Tá ruim, né? Tá ruim, né, bichão? Ei, Buanese. O que que é mais, hein? Ô, Marcelo, vai se envolver.